Mi menor. Sendo o Mi menor, você pode muito bem tocar a trídea menor sobre ele à vontade que vai bater todas as notas. Assim como se fosse um acorde maior, você poderia tocar o Mi maior a trídea dentro dela. Conhecendo as notas pelo braço do instrumento, dá para você aplicar de formas bem interessantes, inclusive. Vou colocar um acorde menor aqui. Consegue ouvir aí? Um Mi menor sendo tocado. Então, o que eu tenho na trídea de Mi menor? Mi, Sol e Si. E aí, ó. E aí, ó. Só usando notas da trídea. Nada além dela. Você vê como quando você aprofunda no assunto, você vê que dá para fazer muita coisa com pouca coisa. É o contrário do que normalmente se vê por aí, né? Fica acumulando um monte de material. Ah, peguei isso aqui, peguei aquilo ali. E, no fim das contas, não sabe fazer nada com nada. Não adianta, cara. Por isso que eu te falei lá no início, paciência. Tem que ter paciência e profundidade. Aí você consegue ter melhores resultados. Aquele estudo do mapeamento também, vai fazendo junto, se conscientizando cada vez mais. Você vai abraçando o conteúdo de várias formas, né? Por vários lados. E isso faz com que você entenda ele melhor, toque ele melhor também. Tchau, tchau.